E aí, você vai ter que entrar, tem, 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 tem internet no céu? Aê, tio Zé! Bota pra gerar, tio Zé! Tá gostando? Fica o Jaraguá conquistado! É nóis, é nóis! Tamo descendo! Tamo descendo! Tamo descendo, Di! Tamo descendo! Tchau, tio Zé aí, ó! Ó, é, mano, mete com o guardinha não! Não, o guardinha vai voltar, mano! Passou o rádio ali embaixo! Ah! É, ele passou... Passou o rádio ali embaixo, é! Segura aí, segura o escortinho aí, ó! Ele vai falar, segura o escortinho aí, ó! É, é, é! Voltando aí, pessoal, da visita do Pico do Jaraguá aí, ó! 2015 aí, ó! 2015 aí, ó! Tá ligado, pessoal? É, é, em nome de Jesus aí, ó! Olha aí, olha as curvas aí, ó! José aí na... Na pilotagem! Edivaldo aí, ó! Na contenção! Ed! Gostou, Ed? Gostou, sim! Aí, tá todo mundo de parabéns! Lá, tá todo mundo de parabéns! Essa foi a segunda, manteiga! É! Lá, tá todo mundo de parabéns! Lá, tá todo mundo de parabéns! Lá, tá todo mundo de parabéns! É que sem ela eu não vivi sem você, você fica Tem jeito não Eu te amo, nossa trilha do alinhão As casas, os aparelhos, a cultura que sobe do coração Pode eu ficar, se tenta ir É que sem ela eu não vivi sem você, você fica Então galera que sobe ao pé e desce ao pé do pico aí pessoal Pessoal é maluco, hein? Pessoal é maluco É complicado aí a subida aí, ó Descida aí, muito alta, hein? Essa coisa aqui é foda, dia de julho, hein mano? Aí, ó Viva Se te amar, foi um erro Eu não insisti Nem chegar no meu Deus Só você me faz feliz É que agora ele mora lá, ó É? Não sei, meu casal É que agora ele mora lá, ó É que agora ele mora lá, ó É que agora ele mora lá, ó Música, tá ligado? Que é música de corno Mas o resto aí foi um show de bola pra cima Aí, aumentaram o som, ó É muito corno, ó Odi, olha aí É muito corno Comenta essa merda Foda demais Música, tá ligado Música, tá ligado Música, tá ligado Música, tá ligado Odi Cinco minutos e vinte Cinco minutos e vinte de descida, hein? Não para, mano, não para Pessoal, é... É muito alto aqui o pico, mano É muito alto E o pessoal faz a caminhada aí a pé E o pessoal faz a caminhada a pé E o pessoal faz a caminhada a pé E sobe a pé e faz a volta A descida também faz a pé, hein? É complicado, pessoal Tem que ter muita força de vontade E o som é esse aí Essa merda aí Essa bosta aí Música, tá ligado 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 Acabou, graças a Deus